Música Começando mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV Go Game, que é o programa onde a gente sempre conversa, que analisa os jogos recentemente lançados. No programa de hoje, iremos falar do pacote de expansão pra StarCraft II, o Heart of Swarm, que traz algumas inovações, e a galera acha que gostou bastante, a gente vai saber no programa de hoje. E iremos falar também de The Walking Dead Survival Extinct, mais um game baseado na série de quadrinhos tão famosos, que depois foi pra TV como série de TV, e agora tá chegando aí em vários jogos diferentes. Será que esse jogo é tão bom quanto aquele que a gente viu ano passado da Telltale? A gente vai saber no programa de hoje também, estão hoje aqui comigo o Vinícius Duarte, e também o Maxon Lima, que são redatores do Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br barra games. Vamos começar o programa então falando de Heart of Swarm. Vamos começar então falando de StarCraft II, Heart of Swarm. Vini, quero saber o seguinte, o cara que não comprou lá o StarCraft II, Wings of Liberty, o cara vai conseguir jogar o Heart of Swarm, você recomendaria, acho que já posso de antemão já falar que não, né, porque é uma continuação da história. Exatamente, não tem como, a não ser que a pessoa tenha como objetivo comprar pra multiplayer, aí beleza, não tem erro. Mas é uma continuação direta, você vai se perder na história, o game, até pelos trailers que rolam na internet, já dá um spoiler do que aconteceu, né, que é a saga do Jim Raynall com a Sarah Kerrigan, e aí, o que aconteceu? Ele salvou a Sarah, né, não chega a ser um spoiler, mas ele salvou, todo mundo sabe que ele salvou. Então, o que diabos eles vão explorar na expansão, em que é baseada com os Ergs e tem como protagonista, vilã, a Kerrigan? Que diabos aconteceu? Ao máximo que eu posso dizer da história, então realmente não tem como, campanha tem que jogar Wings of Liberty primeiro. Mas, ó, o que a gente pode falar já de cara, é que realmente esse jogo, esse pacote de expansão, ele é focado mesmo na campanha Zerg, quem jogava, a gente tem um número muito grande de jogadores aí, que curtem no multiplayer, que jogam justamente Zerg, preferem em relação a Protoss e humanos mesmo, e essa campanha é focada nos Zergs, ou seja, quem joga com essa raça, vai poder usufruir de um jogo aí totalmente focado nela, né? Sim, exatamente. O primeiro game é focado em terreno, né? Os humanos, então você aprende, é um tutorial pra eles, e essa expansão é um tutorial dos Ergs. Então, quem, sei lá, tinha dificuldade, porque não é uma raça fácil pra jogar multiplayer, né? Então, ele vai te dando uma base pra cada unidade dos Ergs, pra você saber jogar com cada uma certinho, qual a estratégia, os aéreos, os antiaéreos. Essa campanha, né, ela incentiva você a conhecer os Ergs e jogar melhor com ela, então é muito legal essa experiência, adiciona muito. Assim, o papel da Sarah no jogo novo, da Kerrigan, assim, ela tá num momento ali, como você viu, ela foi salva pelo Reynor, só que ela tá num momento, ela tem uma identidade humana, mas ela teve aquela, a passagem, digamos assim, o rito de passagem lá, ter essa ligação com a raça Zerg, e nesse momento, no jogo, ela tem um papel de protagonista, né? E isso é bem importante de dizer. Exatamente. A campanha, assim como no primeiro game, Wings of Liberty, você tem os personagens que são chamados de heróis, né? Então, você controla ele como se fosse um personagem, uma unidade no meio daquele monte de coisas, com poderes extras, né? Então, a Kerrigan, ela tem um papel, não só pra contar a história, mas eles adicionaram um esquema bem diferente nessa expansão, que além de você ter as missões, e a Kerrigan tem os poderes dela, com as habilidades que você vai evoluindo e tal, eles adicionaram chefes. Chefes mesmo, não um bicho grande que você vai lá e mata em grupo, mas chefes. Então, se enfrenta a monstros gigantescos e tendo que elaborar uma estratégia, usando a Kerrigan e os poderes dela, e isso é fantástico. Isso foi uma das coisas que eles evoluíram com essa expansão. Além disso, a expansão traz unidades novas também, mapas novos pro multiplayer, assim. Fala um pouco em relação a essas novidades, essas unidades novas, elas fazem diferença dentro do game? Sim, tem unidades que só tem na campanha. Você só vê na campanha e tem as básicas que estão no multiplayer. Então, às vezes, você vê coisas tão legais na campanha, aí você quer muito que esteja no multiplayer, mas não vai pra lá por causa do equilíbrio, que a Blizzard sempre se preocupou com o equilíbrio entre as três raças. Então, assim, na campanha você vai ver muito mais unidades que não existem no multiplayer, enquanto que no multiplayer, cada raça, cada facção ganhou duas a três unidades novas. E tem mapa novo também pra jogar no multiplayer? Tem, tem. Tem bastante mapas. Agora tem outros estilos de mapas. Novos climas também, assim? É, não só aquela coisa básica de mapa com floresta, de lava, eles deram uma equilibrada legal com novidades nesse sentido, né? E tem a questão dos mapas de níveis, né? Que eles evoluíram isso. Em relação ao gráfico, mudou alguma coisa? Melhorou um pouquinho? Mudaram o estilo? O que é que eles fizeram? Olha, gráfico, eu não vi muita diferença. O jogo continua bonito. É muito bonito. Acho que ele ficou um pouco mais leve, pra ser sincero. Eles deram uma otimizada em algumas animações e tal. Mas ele é basicamente o mesmo. Mas ele surpreende, acho que muito mais pela forma de contar a história, que é muito mais legal que o Wings of Liberty. É fantástico, tem mais CGs pra assistir. Você sabe que o CG da Blizzard é fantástico, né? É, praticamente um filme. Então, assim, eu acho que pelo modo de contar a história, eles evoluíram muito. Interface também, entre outras coisas. Mas, assim, o que eu mais gostei foi a história. É muito boa. É muito boa mesmo. Tá certo aí, ó. Pra você, um pouquinho mais de StarCraft II, Heart of Storm, o pacote de expansão aí de StarCraft II. Pelo que deu pra perceber, jogaço que você não pode deixar de jogar. Mas será que o novo The Walking Dead, o novo jogo baseado na franquia The Walking Dead, é tão bom quanto Heart of Storm? Isso a gente confere depois do intervalo. E o Go Game já tá de volta aqui na sua Play TV. Chegou a hora da verdade, de sabermos tudo sobre The Walking Dead Survival Extinct. What the hell? Bom, a gente até dá uma risada, porque a gente já conhece o jogo, a gente já jogou. A gente sabe que o jogo, assim, digamos, pra aquele amante da franquia The Walking Dead, a gente que gosta, ele decepciona um pouquinho? Um pouquinho, cara. Você tá de brincadeira comigo. Isso aí é o lado negro, assim, do Walking Dead, que se mantinha num nível alto, né, com o quadrinho sendo a origem, sendo a parte alta também, o supra-sumo do Walking Dead, com a série de TV tendo altos e baixos, mas também muito válida. O jogo da Talteia, assim... Uma surpresa do ano passado, que é esse jogo. Nossa, sim, o espetáculo que é, obrigatório pra todo mundo, e aí me vem essa catástrofe em forma de jogo. Mas eu quero saber o porquê que a gente acaba se decepcionando com esse jogo. Em primeiro lugar, eu quero saber da história. O que antes, quando anunciaram a história, de certa forma, a gente acabou até ficando um pouco empolgado, porque, supostamente, você ia ter um lado aí, contado por um lado, pelos protagonistas, e o protagonista, que é o Daryl, que é um personagem que a galera, pelo menos quem assiste na TV, gosta bastante, e era a história dele, supostamente, no jogo. Tinha tudo pra ser legal. É unânime, né? Assim, apesar de não estar no quadrinho, os irmãos Dixon, todo mundo gosta deles, assim, diferente, de forma diferente. O Merle é o vilão, o feioso, enquanto que o Daryl é o galã, que sempre dá um jeito nas situações e tal. E, pô, o jogo da história deles, eles, antes de encontrar o Ricky, e o que você podia esperar de qualquer coisa em termos de quem é o Daryl ou o Merle, de onde eles vieram, quem eles são, por que eles são desse jeito? Explicar um pouco, né? Exatamente. É só o Redneck e o Hellbilly, basicamente isso. O final é uma catástrofe, que em nenhum momento tenta fazer qualquer tipo de ligação com a série, porque o jogo se apresenta dessa forma, você tem a apresentação da série que até que empolga um pouquinho no começo, você vê aquilo é, sei lá, teve uma tentativa ali, mas é só isso que é. E vamos falar um pouquinho em relação às armas que a gente tem no jogo, porque você tem várias formas de eliminar os zumbis, que não são, diga-se de passagem, um grande desafio, começa por aí. Mas, assim, o sistema de mira, a jogabilidade do game, ela acaba ficando um pouco emperrada e, de certa forma, já te desanima logo de cara, né? É, quando você começa a controlar, você já vê que é um jogo de, tipo, 15 anos atrás. O Quake 3, que eu jogava no Dreamcast, parece muito mais evoluído. Desde o HUD até a mira, que é um negócio gigantesco no meio. Eu não me importo muito com gráfico. O gráfico, sem dúvida nenhuma, não é nada de... É muito ruim, assim, as texturas e tudo. Então, quando você começa a controlar, você já vê que é um negócio duro, travado, sem muita movimentação. O pulo é alto e meio flutuante, que atrapalha. E você, às vezes, muitas vezes, inclusive, você se encaixa em lugares do cenário que não tem escapatória. Falamos bugs ali. Muito, cara. Porque o cenário não é... A interação é nula, basicamente. Mas você tem lá suas armas pra jogar, você tem seu martelo no carro, você tem lá uma faca, você tem algumas opções. Inclusive, tem até a historinha de como ele conseguiu a balestra, o crossbow, que é a marca registrada do Daryl. Ele tá sempre lá com as flechas na boca e com o troço lá. E funcionou muito bem? Então, não. Como tudo o resto, as coisas batem no chão, no zumbi e caem, as coisas na parede somem, as flechas, às vezes, não fazem dano nenhum. Muitas vezes você vê que você acertou o tiro e não tem dano. Comparando um pouco com um outro jogo mais ou menos do mesmo gênero, que tem zumbi ali, primeira pessoa, por exemplo, Dead Island. Você tem uma evolução de armas e tal. Nesse jogo, você não tem essa evolução de armas algo a mais, pelo menos pra te fazer ficar entretido ali em ver uma evolução do personagem, já que a história é tão fraca. Nem evolução, e as armas não quebram, você vai ficar com... Você tem um limite. Você pode cagar 10 itens. O grande lance desse jogo que faz com que ele seja realmente muito, muito, muito ruim é que os zumbis agem da mesma maneira sempre. É isso que eu queria te perguntar, na verdade. Porque geralmente a gente tem uma diferenciação de alguns tipos de zumbi. Você tem alguns zumbis que agem de maneiras diferentes. Geralmente, na maioria dos jogos. Nesse, não. Eles agem... Não me importaria se fossem só zumbis, como na série. Não existem outras criaturas, como normalmente a gente vê em Resident Evil. É só zumbi. O lance é que eles... É sempre o mesmo modo desoperante pra você matar. É sempre o mesmo dano. Não importa onde você acerte. Como que é a questão da sobrevivência no jogo, falando disso? A questão que tem zumbis, você tem que fazer uma coisa meio stealth no meio do jogo pra não chamar a atenção do zumbi. Você tem itens que recuperam energia e tem que tomar cuidado com esse zumbi. Se você tá no meio de uma horda de zumbi, por exemplo, você é atacado, você tem o risco maior de morrer? Sim, você morre. É normal você morrer e você tem que passar por uns 6, 7, 8, 10 minutos de loading porque é um loading abissal, assim. Então, às vezes, vem muitos zumbis e rola uma das mecânicas mais patéticas que eu já vi nos últimos tempos que é uma, tipo, fila indiana de zumbi pra te pegar. Então, é um por vez no minigame de você enfiar a faca na cabeça dele. Morre um, vem o próximo. Plá, morre um, vem o próximo até que você ou não acerte ou acabe em todos. Por conta daquilo deles agirem da mesma forma, tipo, eles não terem interação com o cenário. Claro, não precisa de inteligência artificial, são zumbis, mas se você sobe em cima de um balcão, em cima de um carro, eles não fazem nada. Eles não tentam. Eles, tipo, desistem depois de um tempo e você simplesmente pula por cima deles. Eles têm, acho que assim, o máximo e a única coisa que eles fazem é interagir com portas. Você fecha as portas, eles batem e a porta evapora. Tipo, você vê em cada ponto do jogo como ele foi feito em realmente 10 meses. Por pessoas que realmente foram pagas, é tipo um McLanche feliz de Walking Dead, assim, sabe? Feito por conta que, ah, vamos lançar pra conciliar com o season finale dessa temporada que tá todo mundo assistindo. a maior audiência da história da MC e é uma coisa extremamente oportunista e uma vergonha em todos os aspectos. Ah, então hoje no programa a gente conferiu duas dicas. Uma, claro, de jogar, né? O que a pessoa tem que jogar, que é Heart of Swarm. E a outra, algo que você pode até jogar, mas realmente pra experimentar alguma coisa aí diferente do lado negativo da coisa, que é The Walking Dead Survival Extinct. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa desses dois títulos, entre lá no GameTV, e a parte de games do portal PlayTV, playtv.com.br barra games. Lembrando que lá no GameTV você pode conferir os programas anteriores aqui do Go Game. Se perdeu algum, é só colocar lá o programa que você perdeu e assistir quantas vezes você quiser. A gente também tá lá no Twitter, arroba Go Game Play TV. Siga pra sempre ficar antenado e tudo o que acontece por aqui. Maxon, obrigado pela participação. Valeu, Vini. Semana que vem tem muito mais Go Game pra você. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto